Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é domingão e eu decidi gravar o meu dia pra vocês. Estamos aí nessa quarentena, todo mundo preso dentro de casa, então provavelmente a gente vai ficar onde? Dentro de casa. E eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer hoje. Meu esposo tá aqui que vai me ajudar hoje, né amor? Tá lavando os pratos pra mim, que eu vou arrumar a casa, fazer comida. Minha filha tá aqui, gente, porque finalmente, graças a Deus, compramos uma televisão. Então, nós só não compramos ainda o... Nós só não compramos ainda o nosso painel e o rack, mas nós vamos comprar também, tudo no tempo de Deus. Compramos nosso TV. Minha filha tá aqui assistindo um pouquinho. E é isso, eu vou gravar pra vocês. Tudo que eu for fazer no dia de hoje vai ser um vlog comigo, né? E eu tô aqui parecendo uma onça. Começa a abrir nessas janelas aqui pra entrar uma luz nessa casa, que o quarto tá escuro. Mas abre também essa daqui, porque hoje nem tá sol, gente. Tá nem um pouquinho de sol, porém, né? Ai, deixa eu abrir. Tá... Tá entrando a claridade. Tá no tempo meio que nublado aqui. E é isso, eu vou arrumar essa cama aqui agora, eu guardo aquelas roupas. Agora essa é a bagunça, gente, que eu vou arrumar a casa. Não sei se eu mostrei pra vocês, mas nós também compramos uma ring light. Eu nem sei se fala assim, mas acho que é. Que é esse negócio aqui, que vem com esse anel de luz, que é pra melhorar os meus vídeos aqui do canal pra vocês. Se eu mostrei em outro vídeo, beleza. Se eu não mostrei, eu tô mostrando agora. Ó, gente, como eu tinha falado pra vocês, eu vou fazer o delinhado agora. Nem sei onde é que tá meu delinhado, porque aqui eu tinha uma vasinha rosa, que eu colocava minhas maquiagens. Eu levei ela lá pro banheiro pra botar o shampoo, essas coisas, porque ainda não cumpriu o negócio do banheiro. Mas eu vou fazer um delinhado, porque eu tô, tipo, muito viciada no delinhado agora. Eu tô usando esse delinhado da S.P. Colors, delinhado em gel. E que nóis que minha plateia passando. E é isso. E eu vou passar o delinhado só pra arrumar a casa, tá? Vocês sabem, temos que ficar em casa. Tem uma diferença no olhar da gente, né? Agora vamos ver se faz o outro lado igual. Pronto, gente. Fiz o outro também, eu acho que eu consegui deixar igual. Olha aí. Acho que ficou bom. O delinhado. Eu amo o delinhado, gente, sério. Eu nem gostava, né? Agora eu tô, tipo, apaixonada. Pronto, só isso que eu faço mesmo. Agora eu vou arrumar a casa. Vou prender esse cabelo também. E é isso. A iluminação vai ficar um pouquinho ruim, gente. Porque aqui perto não tem tomada pra me ligar o ring light. Acho que não é isso. É. E por isso ficou um pouquinho escuro, mas beleza. Vou arrumar a casa. E é isso. E é isso. E é isso. Amém. Pronto gente, quarto tá ok. Agora eu vou arrumar as outras partes da casa. Só que eu não vou ficar gravando pra vocês muito arrumando a casa não, porque senão vocês vão ver minha casa agora, eu quero que vocês vejam, eu não tô. Eu já arrumei o quarto aqui gente, já fui lá fora, já coloquei a roupa na máquina. E agora eu vou lavar o banheiro. Bem lavado e vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. Música Pronto gente, o banheiro já tá lavadinho ó, tudo no seu devido lugar. Gente, ele também me ajuda a limpar a casa. Passando o panozinho ali pra mim, no quarto, ajudando. Pronto gente, que já tá ok ó. Ok. Pronto gente, que já tá arrumadinho. Limpei o chão também, essa pessoa não sai dali de frente. Onde é que a outra pessoa também tá. E agora eu vou fazer uma coisa pra gente almoçar. O que é arroz pra cozinhar gente? Vou pôr um pouquinho de arroz aqui gente, nessa panelinha. Um pouquinho de arroz. Aí agora... Uma colher de creme de leite. Agora eu vou jogar um ovo dentro. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. E já tá com sal gente, o arroz tá. Tá um pouco saudável. Um pouco de leite. E agora eu vou mexer tudo. Isso que eu já tinha colocado, eu vou pôr queijo. Música Nessa panela aqui gente, tem batata que eu coloquei pra cozinhar. Tô fritando aqui os bolinhos sujei aqui, mas tô fritando. Já fritei estes aqui e tem estes aqui pra mim continuar fritando. Gente, o almoço tá pronto. Eu fiz bolinho de arroz, um pouquinho de purê, tem feijão e arroz ali. Essa é a nossa almoço de domingo que eu fiz. E aí, coloca nos comentários o que é que vocês acharam, beleza? Já a gente tá ali comendo a comitinha dela, né mãe? Coloquei aqui pra mim também as chinês. Pronto gente, já finalizou aqui a pia toda bonitinha. A pele tá sem iluminação. Ali ó, a pia toda bonitinha. Meu esposo lavou os pratos pra mim, que era uma pessoa maravilhosa. Agora nós vamos assistir um filme aqui. Mais tarde eu vou fazer um negócio do meu cabelo e eu gravo pra vocês. Nós vamos assistir o Jogado de Rei. Nunca assisti esse filme, vamos assistir agora. Apareci aqui, meu povo, agora já são 3h14 da tarde. E a gente tava lá assistindo o filme que eu mostrei pra vocês. Gente, aquele filme é muito bom, recomendo pra vocês. É baseado em fatos reais, foi muito bom. Agora eu vou lavar meu cabelo. Tô dando uma olhada aqui pro povo da rua, pra você que eu sou doida. Eu vou lavar meu cabelo aqui, gente, com uma receitinha que eu fiz, pera aí, que senão vai só ficar horrível. Eu vou lavar meu cabelo agora com uma coisa mistura que eu fiz, que eu vi na internet, que é ótimo pro couro cabeludo. Eu vou ensinar vocês. Vou fazer pra vocês verem o que que eu uso, que é bom pra lavar o couro cabeludo. Essa vasilhinha que ela não tá suja, tá, gente? Isso aqui é da reina, ó. Que é essa vasilhinha que já é específica pra mim. Essa vasilhinha já é específica que eu faço minhas coisas, tipo reina, minhas misturinhas pra cabelo. Isso aqui não é sujeira, é a reina. Aí, gente, nós vamos pôr uma colher de sobre de bicarbonato de sódio. Aí, já coloquei uma colher de vinagre de maçã. Vou pôr aqui. Pronto, gente, ó. Fica tipo fervendo, é engraçado isso aqui. Já coloquei uma colher de vinagre de shampoo, essa é a segunda. E vamos pôr quatro colheres de água. E depois misturar tudo bem. E depois misturar tudo. A misturinha que eu fiz tá aqui, gente. Eu vou pôr meu shampoo aqui no lugar. Agora eu vou tomar um banho. Olha o cabelo bem molhado. Aí depois você lava com isso daqui. Igual você lava o shampoo, sabe? Você lava o cabelo. Depois, pronto, hidrata, passa condicionador e tudo ok. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês depois que eu sair do banho. Antes de eu tomar banho, deixa eu mostrar pra vocês de novo o delineado que eu fiz nos meus olhos. Que eu fiz de manhã. Olha que lindo. E agora eu vou fazer de tudo pra não tirar ele. Porque eu sei que eu não vou conseguir deixar igual. Igual aquela hora. Então, vou tentar tomar banho e se tirar o delineado. Vamos tentar. Acabei de levar o cabelo com o que eu mostrei pra vocês. E olha, gente. Vocês sabem que o cabelo só tá limpo quando faz aquele barulhozinho, né? Tem um barulhozinho. Olha pra vocês verem. Realmente, ele limpa muito o couro cabeludo. E eu não tirei o delineado. E eu vou agora passar o condicionador e volto a gravar pra vocês. Agora eu vou pentear meu cabelo. E é isso. Gente, eu acabei de tirar a cutícula dos meus pés. Só que minhas unhas estão feias. Agora eu vou pintar. Foca. Calma aí. Coloquei esse nudezinho aqui. Dá para ser meio marrom, né? Mas ele é bem nude. E essa florzinha. Essa florzinha. E é isso. E é isso. Quarentena, gente. Continuamos a ver dentro de casa, claro, né? Não podemos sair. E agora estamos aqui assistindo... Como que é o nome? Isso aqui eu esqueci. O Fantástico. Estamos assistindo o Fantástico. O Diário agora está sendo essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Deixar seu like e ativar o sininho de notificações. Beleza? Coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês têm feito na casa. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau, tchau.